Minas não pode mais esperar, levanta sua voz e grita Zé Alencar O 15 de Zé Alencar, é o número 15 pra ganhar É com o 15 que eu vou, número 15 meu senador É com o 15 que eu vou, número 15 meu senador Quando se fala em trabalho, tem que falar Zé Alencar Quando se fala em Minas, tem que falar Zé Alencar Quando se fala em Senado, tem que votar Zé Alencar É 15! Minas levanta sua voz com o meu senador Zé Alencar O 15 de Zé Alencar, é o número 15 pra ganhar É com o 15 que eu vou, número 15 meu senador É com o 15 que eu vou, número 15 meu senador O 15 de Zé Alencar, é o número 15 pra ganhar É com o 15 que eu vou, número 15 meu senador É com o 15 que eu vou, número 15 meu senador